Estou de volta com mais uma das perguntas que aparecem na prova do DETRAN. Então, se você está tirando sobre licitação e ainda não fez ou reprovou na prova teórica, se liga que eu tenho mais uma dica importante da prova pra você. Fala pessoal, eu sou Adriano, instrutor de trânsito e esse é o Blix da Prova. Vamos lá para mais uma das perguntas que aparecem na prova do DETRAN. O assunto de hoje é legislação de trânsito, sinalização de trânsito e placas educativas. Antes da gente ir para a pergunta de prova, o que você precisa saber é a seguinte informação. As placas educativas possuem a função de educar os usuários da via quanto ao seu comportamento adequado e seguro no trânsito. Agora que você tem essa informação, vamos lá para a pergunta de prova. E ela pode aparecer da seguinte forma. Evite danos à sinalização. Esta é uma placa. Alternativa A fala educativa. Alternativa B, de regulamentação. Alternativa C, de dispositivos auxiliares. Alternativa D, de advertência. Então, quero ver se você adivinha qual alternativa é a correta. Deixa nos comentários para ver se está certo ou errado. Se você gostou já, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo. Esse é o Blix da Prova. Tudo o que você precisa saber vai se dar bem na prova do DETRAN. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.